Meu amigo investidor dando continuidade aos vídeos, ainda de hoje vamos falar de Braz mais uma vez, pois assuntos interessantes andam acontecendo em relação a ele mesmo. Até setembro a gente vai ficar acompanhando aí, desenrolar o que Braz está apontando e por que está atraindo tanto assim a atenção da rapaziada. Bom, uma pincelada começou por aqui, é um mistério que está vindo aí no dia 1, na entrada do mês, então isso aqui está mexendo com o coração de muita gente. Depois ótimas parcerias realizadas, até que veio essa menção de objetivo de eliminar o zero, já que está na trave, batendo muito próximo, continua esse objetivo. E agora vamos atualizar as últimas notícias, parceria, momento de parceria, então muita gente está, de fato, pegando parceria aí para se manter nesse mercado que está um pouco difícil. Bom, você sabia que de cada 10 bilionários aí, digamos que 7, né, pertence ao mundo das criptos, né? Digamos que 70% aí, né, desse 100% pertence aí no mundo de criptomoedas, né? Bom, normal, né? Você vai ver os bilionários, a maioria dos bilionários aí trabalham sua fortuna com empresas e também investimentos. Aí marcou aqui o CZ e também o Elon Musk aí. Então, aqui para cima tem assunto interessante, igual esse aqui de 3 horas atrás aí, dizendo que está vindo uma estratégia onde queimas manuais em relação à Brase, tá? Pode ser atendidas pela nossa comunidade, ao mesmo tempo em que se obtém lucros com isso, ou seja, alguma estratégia aí relacionada. Será que vai ser similar a Shiba Inu, um portal de queima ali, onde vai obter lucro de um lado e vai ajudar o token de outro? Será que vai ser algo relacionado a esse tipo? Fica aí uma dúvida no ar aí, né? Vocês respondem se acha que vai ser assim ou não, né? Porém, uma estratégia de fato, Brase já deixou no ar que terá para redução aí do supply, né? Lembrando que Brase tem um supply de um quadrilhão, se eu não me engano, muito similar a Shiba Inu. Vamos ver em relação à parceria, parece que é isso, né? Está escrito algo aqui relacionado a mil parceria, né? Estamos felizes em compartilhar algumas informações sobre como poderemos escalar nosso projeto e aumentar o valor da nossa moeda mais amada. Bom, Brase mudou totalmente aí sua postura na rede social, né? Parece que tem projetos aí também, um projeto concreto dizendo que vai acarretar aí no aumento do valor da moeda mais amada aí, que é o Brase, né? Não temos dúvida sobre o nosso enorme sucesso nos próximos anos, ou melhor, no próximo ano, né? Está dizendo aí, né? Bom, uma estratégia, estratégia atrás de estratégia. Isso veremos conforme. Está dizendo daqui a um ano, né? Essa estratégia, a gente vai abater isso tudo, né? Vai valorizar bastante. O que será que o Brase está aprontando? De certa forma, está chamando a atenção, né? Está aí, Brase ligada no DETS. Isso é onde a rapaziada vê aí valores em tempo real. Está aqui direto eles publicando isso também. E assim finaliza o conteúdo de hoje de Brase. Vamos ficar de olho. O que chama a atenção mesmo é essas duas estratégias aí que Brase anda trabalhando. Será que vai ser um sucesso? Será que vai sair uma nova revolução disso aqui? E se você acredite, comente. É isso. É, as titulares de Brase estão felizes aí com o jeitinho que Brase está... A postura que o Brase está tomando aí nesses últimos dias. Brase não era assim. Era mais em silêncio, era mais calmo. Agora está firme e forte. A galera de fora está passando aí para ver o conteúdo de Brase. Estamos juntos aí. O comentário de vocês é sempre importante. Muitos comentários de fora. Aqueles comentários automáticos também. Então, comente aí, tá? Só não publique número de celular, essas coisas. Nem se passe pelo canal porque isso não é honesto. Rafael Teixeira, estamos juntos aqui. A galera de fora. Eu já aproveito para lembrar que o seu comentário é de extrema importância para esse canal. Não deixe de comentar os próximos vídeos. Estamos juntos. Até nós. Um abraço. Fui. Fui. Tchau.